Já ficou com medo? Pô, mamba, por exemplo, eu fiz a mamba negra, uma das serpentes mais peçonhentas, senão a mais fudida do mundo. Por quê? Porque é um demônio colocar no corpo de uma cobra, cara. Não é uma cobra qualquer. É um demônio que tá ali. Ficar, fudeu, matou. Não, e é brava, morde pra caralho, tem 4 metros de comprimento, ou seja, a quantidade de veneno é muito grande. É um elapídeo, ou seja, é parente dos venenos mais fodas do planeta, que é da naja, da cobra coral que a gente tem aqui. Ela é da mesma família desses elapídeos. Ou seja, e um bicho mordedor que não respeita nada. Tá o tempo todo mordendo. E os dentes inoculadores são na frente, ou seja, não tem como errar. E assim, é uma morte horrível, porque você tá vivo ainda, mas as pessoas, os seus sinais já deu como morto, e aí você escuta os caras falando assim. Morreu. Meu Deus. E você tá olhando, não, estou aqui ainda, pessoal, acreditem em mim. Caralho. Uma morte escrota, entendeu? Mas...